Oi, gente! Eu sei que eu sumi essa semana, mas eu estava preparando uma feira para dia 12, que foi sábado, das nove ao meio-dia, então eu estava meio ocupada, eu empenhei muito tempo, muito esforço nessa feira, que infelizmente não veio muitas pessoas. Fiquei triste por causa disso, porque a gente preparou tudo com muito amor e carinho. Mas fazer o quê, né? Tem coisas na vida que você acha que vai dar certo e dá errado, tem coisas que você acha que vai dar errado e dá certo. Então a vida sempre vem e mostra para a gente que a gente não é *** nenhuma, não manda em *** nenhuma e a gente está aí para viver e dar o nosso melhor em todos os projetos que a gente faz. Independente disso, eu vim aqui falar sobre uma coisa que aconteceu há umas quatro semanas atrás, tá? E eu vim falar não porque eu acho que eu sou culpada ou hipócrita de alguma coisa, porque eu não sou, tá? Sempre quando eu venho falar as coisas para vocês, eu venho com a minha ideia formada, tanto aqui no canal do Top, quanto lá no meu segundo canal que eu estou fazendo agora. E eu estou adorando o meu segundo canal, porque eu posso falar de muito mais coisas. Eu vou deixar o meu segundo canal no link fixado... no link não, no primeiro comentário fixado do vídeo. E é o seguinte, há umas semanas atrás eu gravei um vídeo da feirinha de adoção da ONG que eu estou fazendo parte do projeto dos banhos solidários e estou ajudando a doar os cachorrinhos, a divulgar a doação dos cachorrinhos. E assim, sempre quando eu vim aqui, eu sempre falei com vocês e eu apoio a criação de cães de raça no país. E eu apoio mesmo de criadores sérios a criação no nosso país para perpetuar as raças. Eu gosto muito de Lhasa, Shih Tzu, Husky, Pastor, os cães de serviço. Então eu não quero que isso suma no meu mundo. E aí, nesse vídeo em questão, eu fui filmar a feirinha da ONG que fica na frente do estacionamento da Cobase. E do lado da Cobase tem o Carrefour, aqui do lado da minha cidade, em São José dos Campos. No vídeo, aparece eu indo até a feira e aparece no fundo o nome da Cobase e do lado o nome do Carrefour. Só que assim, gente, essa feirinha acontece no estacionamento. Não tem como se desvencilhar desses nomes porque eles estão no fundo. E assim, eu sei do histórico dessas duas empresas que não são bons. Eu acompanhei as coisas que aconteceram no Sul. Eu sei o que a gerência da Cobase do Sul fez. Largou os animais para trás. Eles morreram afogados. Eles preferiam salvar papéis, computadores. E eu repudio isso que a gerência da Cobase fez lá. Só que assim, gente, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio e jogar no lixo. Só que isso cabe à justiça. Tomar providências. Então, quer dizer que todas as pessoas que forem comprar uma televisão no Carrefour vão ser culpadas? Vão ser hipócritas? Então, quer dizer que todas as pessoas que forem comprar na Cobase, porque tem um melhor preço, ou porque tem um prazo, ou porque tem entrega, vão ser hipócritas? Eu estou sendo hipócrita de filmar uma feirinha de um projeto que eu estou ajudando porque a feira fica coincidentemente na frente da Cobase e do lado do Carrefour, sabe? Aí vem uma pessoa, é uma pessoa que não tem nada o que fazer. E eu acho que é uma pessoa que está infeliz mesmo, porque ela foi muito rude nos comentários. Tanto no meu vídeo, do canal do Instagram, dessa feirinha que eu estou ajudando, e é um projeto que eu estou amando fazer. Desde quando a gente começou a filmar os cachorrinhos da ONG, nossa, já doamos muitos cães. Esse projeto está muito bonito e é um projeto de pessoas sérias. Eu fui pessoalmente conhecer esse projeto. Então, do mesmo jeito que eu apoio criadores sérios, eu apoio ONGs sérias. Claro que tem aquelas pessoas que são picaretas, que só pegam cachorro para se autopromover, como vocês sabem, né? Como muitas pessoas que vocês sabem que estão aí na mídia, que eu falei há vários anos atrás de uma em especial. E agora de tantos outros que estão aí no ramo da política. Porque para mim já virou um ramo, tá? Não é só porque eu sou a favor de criador que eu vou ser contra protetor. E não é só as pessoas que são a favor de protetor que vai ser contra criador. Na verdade, essa lei aí do Rodrigo Saraiva, Rafael Saraiva, eu vou colocar o nome certo dele aqui na frente, tá? Ela só serviu para colocar uns contra os outros. Porque assim, essa lei, ela fala que os cães de raça não podem ser mais expostos em vitrines de pet shops ou em feiras para venda. Só que a mesma lei, ela não se aplica aos animais resgatados que estão para doação. Então, as pessoas, quando vem você falando, bem de... falando a favor de criador, mas mostrando um protetor no seu canal e mostrando ainda com pano de fundo uma empresa que tem todos esses históricos, ela acha que você está sendo uma hipócrita. Mas, gente, eu não estou sendo hipócrita, tá? Eu sei quem eu sou. E não contente depois de todos esses comentários atacando a ONG, que nada tem a ver com isso, tá? Porque é assim, gente, tem muito cachorro de rua, tem muito cachorro de rua que precisa de um lar. Só que eu sou a favor da pessoa ter o direito de escolha dela. Ou ela vai lá, compra o cachorro de um criador sério, ou ela vai lá, adota um cachorro, isso daí é uma decisão que cabe única e exclusivamente à pessoa. E eu defendo o direito dela de escolha. A pessoa, ela falou tanta coisa, ela falou que o cercado era minúsculo. E não é minúsculo o cercado. O cercado é confortável para os pets ficarem ali. Os protetores ficam passeando a todo momento com os cães ali. Eles trocam água, eles dão petiscos, eles dão coisas para os pets ficarem roendo, para eles não ficarem ansiosos. Eles, quando os pets estão dormindo, eles cobrem com um tecidinho, para ninguém ficar mexendo. Então, assim, eu acho de muito mau tom, só porque saiu essa lei, e essa lei não se estende às ONGs, ficar falando que é uma hipocrisia. Se as pessoas estão incomodadas com essa lei, vai fazer pressão em quem a fez, em quem a aprovou. Ora, o deputado apresentou o projeto, outros votaram a favor, e quem sancionou foi o governador Tarcísio. Tudo feito de maneira correta, é o que deveria ser feito, mas essa lei não passou desse jeito. Então, assim, eu tenho culpa disso, os protetores que estão lá na feira de adoção, tem culpa disso? Não. Não contente, essa pessoa foi no perfil da Gabriela Bueno, que foi uma pessoa, que eu já fiz um vídeo, eu vou deixar linkado aqui, para quem chegou agora e não conhece a história da Gabriela. Ela foi uma vítima dessa fofo fauna, entraram na casa dela, pegaram a criação de bulldogs premiados dela, colocaram em carros não preparados, sem ar-condicionado, sem acondicionamento, sem nada, cadelas prenhas, junto com filhotes, junto com bulldogs velhos, colocaram todos amontoados, num calor de 37 graus, levaram para o Instituto Luiz Amel, levaram também a cadela da família, uma borzói, que foi dada como morta, e depois reapareceu viva, porque um adestrador descobriu onde ela estava, reconheceu a cachorra, e esse processo se arrasta até hoje. Ela foi lá no perfil da Gabriela Bueno, falar do meu nome, falar que eu era uma pessoa hipócrita, falar que eu estava promovendo Cobás e Carrefour, que eu estava falando de doação de cães, ora, essa pessoa, de verdade, gente, pessoas assim, eu me faço de muito durona aqui no meu canal, porque, às vezes, dá a impressão que eu não me importo com esse tipo de comentário, mas lá no fundo, lá no fundo mesmo, por dentro, depois que eu desligo as câmeras, eu realmente não me importo. Só que eu tenho que vir aqui, falar para você que está me ouvindo, ser uma pessoa mais inteligente do que isso, ser uma pessoa que reconhece o que a outra pessoa está fazendo. Eu não julgo que eu estou fazendo alguma coisa de errado, certo? O que eu gosto é de cachorro. Eu gosto de cachorro de raça? Gosto. Eu gosto de cachorro vira-lata? Gosto também. Para mim, não importa, não interessa. O que eu gosto é de animal, de bicho. Só que eu sou totalmente a favor de um ou de outro. Então, assim, não é só porque eu estou filmando uma feirinha de adoção para outras pessoas adotarem esses cães, que eu sou contra os criadores sérios. Jamais. Eu não estou sendo hipócrita, eu não estou sendo incoerente com a minha posição. E é assim. Hoje em dia está muito assim. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá no sul. A prefeitura está dando prazo para eles retirarem aqueles animais que foram retirados da água. Aqueles animais que fizeram muita gente chorar, se comover. Agora eles estão lá esquecidos nos abrigos. E a prefeitura está dando prazo para esses protetores retirarem esses animais de lá. Então, o poder público, ele nada faz. Ele só serve para essas pessoas que utilizam da causa animal se elegerem. Mas chegam lá, essas pessoas pouco fazem. Essa lei mesmo, desse deputado, que inclusive está respondendo por bater em mulheres, ele entrou na casa de uma senhora e ele bateu nela. Tem imagens disso daí, já está documentado. E ele está respondendo o processo. Isso é um deputado digno de falar de boca cheia que é a favor de animais, sendo que ele não respeita a própria espécie dele? Então, é um questionamento que eu deixo aqui pra vocês. Eu não me arrependo de ter filmado a feirinha. A feirinha precisa existir, certo? A feirinha precisa existir pra ela conseguir doar os animais que iam ficar na rua, passando fome, passando frio. Esses lugares são canais para as pessoas fazerem o bem. Os animais, eles não podem retribuir pra essas pessoas com nada, com dinheiro, com poder, com estado social, com nada. Mas essas pessoas fazem isso por amor. E tanto é que tem muitos criadores que criam a raça por amor também, por amor à raça, por ver aquela raça sendo perpetuada. Eu vou deixar aqui o canal do Sávio, que é o Sinofilia Digital. É um canal espetacular que mostra a rotina de muitos criadores, que mostra como os animais são criados pra depois vocês tirarem as suas conclusões. Não precisam acreditar na minha palavra em tudo que eu tô falando. Tirem as próprias conclusões de vocês. E eu sigo firme na minha luta. A minha luta qual é? A minha luta é que o nosso país não existam mais população de cães ou gatos errantes de rua. A minha luta é que ninguém mais se autopromova com sensacionalismo em cima dos animais. A minha luta é pra que tudo seja justo. Justo pros dois lados. Um beijo a todos. Deixem aqui os seus comentários o que vocês acham. E eu só espero contribuir. Eu não espero de maneira nenhuma fazer algum mal pra ninguém. E muito menos ser hipócrita com ninguém. Tá bom? Essa é a minha posição e eu espero que vocês entendam. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Se assim Deus quiser. Vamos lá, dona Lilian. Me chama no privado. Vamos conversar. Me mostra o que é que a Karina, que a Camila, que a minha tá fazendo, que tá te ofendendo tanto. Você acha que os lares, que as pessoas que têm cachorro, os protetores verdadeiros, vão conseguir doar algum cachorro se não fizerem uma feirinha? Você acha justo pros cachorros ficarem presos numa... num abrigo pro resto da vida? O caso não é bater do jeito que vocês estão querendo. O caso, a minha opinião, tá? A minha opinião é que as coisas sejam mais brandas pra todos. Não é essa guerra que você tá querendo fazer. Não é essa briga que você tá querendo. Sabe? Não sei qual a finalidade de tudo isso. Eu tenho certeza que a Ana Camila é uma profissional extremamente, extremamente sensata. A Camila não é hipócrita. A Camila enfrentou muita gente pra estar do nosso lado da criação. Presta atenção no que você tá falando dela. tchau. Tchau. Obrigado.